Na levadinha que ela vem, na quicadinha que ela volta Toma piranha, sequência de soca soca Na levada que ela vem, na empurrada que ela volta Toma piranha, sequência de soca soca pai Toma piranha, sequência de soca soca Vou te socar e tu senta, tu senta, tu senta Vou te soca e tu senta, tu senta, tu senta Vou te socar e tu senta, tu senta Vou te socar e tu senta, tu senta, tu senta Se concentra, bundão, se concentra, bundão Rapidamente sua rave tá bate, subindo e descendo O som do faredão Se concentra, bundão, se concentra, bundão Rapidamente, sua rabeta bate, subindo e descendo ao som do paredão Se concentra, vem por cima, kiká, kiká, novinha 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 Mais uma vez de ti, mais uma vez de ti E aí, caralho, caralho Bora, 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 bora tudo, porra Chegou ele, o brabo, DJ Bruna em PZS Na levadinha que ela vem, na quicadinha que ela volta Toma piranha, sequência de soca, soca Na levada que ela vem, na empurrada que ela volta Toma piranha, sequência de soca, soca Toma piranha, sequência de soca, soca Vou te soca e tu senta, tu senta, tu senta Vou te soca e tu senta, tu senta, tu senta Se concentra, budão, se concentra, budão Rapidamente, sua raba e tabate, subindo e descendo ao som do paredão Se concentra, budão Se concentra, budão Rapidamente, sua raba e tabate, subindo e descendo ao som do paredão Se concentra, vem por cima, kiká, kiká, novinha 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 Mais uma da Titi E aí, caralho Para, 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 para tudo, porra Chegou ele, o brabo DJ Bruna em PZS E aí